Nós estamos com recebimento regular da vacina da influenza, inclusive hoje estaremos entregando também mais uma remessa aos municípios. Para Patos, nós estamos recebendo 4.250 doses. Então, as pessoas que estão contempladas nos grupos prioritários, que são aquelas que nós já estamos na segunda etapa, que são de idosos de 60 anos ou mais, e os professores. Então, podem procurar as suas unidades de saúde, saber como é que está o cronograma vacinal do seu município e procurar para fazer a vacina. Lembrar que o intervalo, caso você esteja contemplado, tanto para a vacina Covid como para a influenza, precisa haver um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses dessas duas vacinas, para que não haja nenhum erro no esquema de imunização. A gente faz um apelo para que as pessoas que estão nos grupos contemplados para a influenza, procurem suas unidades. A gente não pode ficar com foco, eu sei que estamos em pandemia, falamos muito em Covid, mas se nós não cuidarmos na imunização, nós poderemos ter um novo surto de influenza. Então, lembrar que foi a vacina que nos tirou também de uma epidemia de influenza da gripe, todos nós passamos por isso, então nós não queremos isso novamente. Então, basta o Covid de pandemia, já tira muito o nosso sossego, a nossa paz. Então, procurem suas unidades para poder realmente se vacinar contra a gripe.